Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o contato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Ai, Gegê Ai, Gegê Ai, Gegê, que saudade que nós temos de você Ai, Gegê Ai, Gegê Ai, Gegê Que saudade que nós temos de você O feijão subiu de preço O café subiu também Carne seca anda por cima Não se passa pra ninguém Tudo sobe, sobe, sobe Todo dia no cartaz Só o pobre do cruzeiro Cada dia desce mais Ai, ai, ai Ai, Gegê Ai, Gegê Ai, Gegê Que saudade que nós temos de você Ai, não vendo o meu voto O meu voto é pra dar Com o meu voto o seu mano eu garanto Ademar Ai, não vendo o meu voto o meu voto é pra dar Com o meu voto o seu mano eu garanto Ademar Ademar, Ademar, Ademar O meu voto que livre tu vai receber Pois eu sei que te dando o meu voto amanhã O meu voto só pode render Rende estrada, hospital, rende escola, rural Meu voto em rende, coisa valer Pé em Deus, pé na tábua Ademar O Brasil já cansou de esperar pra vencer Música Varre, varre vaçourinha Deixe a minha casa bem de vinha Varre a minha terra lá no norte ao sul Até ficar todo azul Jum, 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 Jum Pra corta dużo Ju, 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 matou pra um Espanha o tempo do ato Naquele panacete Nada cura nunca desde Pra ele, pra ele, pastorinha Queijo a minha casa, bebequinha Para minha pera, lá do norte ou sul Até que mal de um churubu Tchum, 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 tá contando Tchum, 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 tá contando Enraue o Brasil, mas com um novo jeito de olhar E veja o Brasil, quanta gente a trabalhar Descubra o Brasil, existe um caminho a percorrer E mude o Brasil, você pode sofrer E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Maricóvas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos O menino é o teu risonho Vamos votar de fé a nossa fé, a nossa esperança Vamos instituir o nosso povo, a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder a justiça e honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa própria Vamos votar de fé a nossa fé, a nossa esperança Vamos instituir o nosso povo, a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder a justiça e honestidade Vamos recolocar no poder a justiça e honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa própria própria Vamos recolocar no poder a justiça e honestidade Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique nosso presidente Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é um Brasil que vai vencer Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Um só, um só Brasil, saúde, emprego, escola para toda a nação Um só, um só Brasil, um dando ao outro a mão Levanta a mão, um só, e vamos lá, que o Brasil está caminhando e ele não pode parar Um só Brasil, quero avançar, seguir em frente Um só eleger, Fernando Henrique, presidente Passa o tempo e tanta gente a trabalhar De repente essa clareza pra notar Quem sempre foi sincero em confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, brilha uma estrela Lulalá, cresce a esperança Lulalá, um Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade Lulalá, com toda certeza Pra você, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, Lulalá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Nós somos a turma do Lula A gente vive a nega O mensalão, caixa dois e sanguessugas A gente tá tentando escapar Nós somos a turma do Lula Ondeira foi nos caçar Mas se foi, Rafa Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nem a pau Não pro mensalão Pra dólar na cueca mentiroso Eu digo não, não Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não Mas que papelão Disse que era do povo Sobe corrupção É Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Do brasileiro andar pra frente Aproveitar tudo que conquistou A maré boa, vem aí O que tá bom não vai parar Até porque já começou há muito tempo E veio pra ficar Brasil Ó, ó, ganha Ó, ó, oh, oh, Brasil Oi, vote certo, vote correto Cola com nós que vota na Aécio Oi, vote certo, vote correto Cola com nós que vota na Aécio Aécio, Aécio É pra mudar, é pra mudar o Brasil 400 municípios estavam sem celular Com o Aécio todos eles podem se comunicar Mina se modernizou, isso todo mundo sabe E agora até minha avó tá usando o WhatsApp É pra mudar, é pra mudar o Brasil É pra mudar, é pra mudar o Brasil E a vontade de ajudar o povo Tá no sangue, tá no coração O Brasil todo pediu Agora é Bolsonaro avançar Brasil E a vontade de querer mudar Tá no sangue, não dá pra esperar É Bolsonaro o que eu quero Pra fazer valer a pena a ordem e o progresso E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí 17 pra mudar, 17 pra sorrir É o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá Pra presidente Bolsonaro eu vou votar Vou pedir pra você lutar Vou pedir pra você lular Com amor A família inteira, juntos lá votando Todos no domingo estamos te esperando O povo brasileiro, o voto é secreto Vamos lá votar, 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 votar Sei que tá difícil, povo sem dinheiro Tudo muito caro, não se desespere Todo mundo ajuda, junto a gente muda Vamos lá votar 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 Vamos lá votar